Olá pessoal, boa tarde a todos. Tivemos um problema na minha conexão aqui hoje de manhã, então estou gravando a aula aqui para um outro aplicativo que infelizmente não deixa que a aula seja tão extensa, então tenta ser o mais objetivo possível. Para quem não me conhece, sou o professor Caio Vitor, sou professor aqui do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual do Paraná, Apucarana, e venho aqui compartilhar com vocês o nosso curso Mulheres do Fantástico, Autoras do Universo Latino-Americano em Espanhol. Esse curso é fruto de pesquisas que eu, junto com a professora Cláudia Cristina Ferreira, da Universidade Estadual de Londrina, e com a professora Ana Lúcia Trebizan, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, minha orientadora. Então, o objetivo desse curso é trazer um panorama de autoras do universo espanho-americano e espanhol, desculpa, latino-americano e espanhol, que trabalham com a vertente literária do Fantástico, tá? Então, vocês vão ver que eu vou apresentar três autoras, mas vou focar em apenas uma, porque ela não é tão extensa, enfim. E aí, gente, as atividades sempre vão aparecer no final da tarde do sábado, então sempre às 17 horas, aqui na descrição vai aparecer o link com a atividade que vocês têm que fazer. É a partir dessa atividade que a gente vai validar a sua presença, combinado? Então, bora lá. Mulheres do Fantástico. Antes de eu falar um pouco sobre essa, esse contexto das mulheres do Fantástico, quem são elas e tudo mais, eu trago aqui alguns tópicos que, para mim, são de suma importância, para a gente entender até uma das justificativas do curso, né? Se a gente pensar numa visibilidade de escrita literária, a gente vai ver que sempre que um homem esteve nesse topo e que as mulheres que apareceram ao século XIX, século XX, foram poucas que conseguiram reconhecimento, vivas, e as coisas começam a melhorar após a redemocratização que nós temos no Brasil, né? Após a ditadura. E, ainda assim, são algumas autoras bem demarcadas. Então, você vê, assim, que é Neta Pinhon, Marina Colasanti, Elidia Fagundes Teles, enfim, em que tem um discurso ali de buscar uma liberdade da qual elas haviam sido privadas, tá? No entanto, quando eu penso no século XXI, eu tenho um cenário muito importante. Bom, no início do século, dos anos 2000, na verdade, né? Eu tenho aquela, a criação da MEI e que isso faz com que nós tenhamos muitas editoras independentes. A facilidade, o acesso, a publicação acaba melhorando com a MEI, que muitas pessoas acabam abrindo a MEI para não pagar uma editora, porque pagar uma editora para publicar é muito caro, tá? No entanto, a partir de 2012, a gente tem a chegada dos financiamentos coletivos. Essa chegada dos financiamentos coletivos funciona da seguinte forma. Um autor que quer vender o seu livro, ele tem uma, ele, por alguma editora, independente, na maioria das vezes, ele faz uma propaganda, uma espécie de pré-venda ao longo de três meses e depois que ele arrecada uma certa grana, o projeto é visibilizado, materializado, impresso e tudo mais. Então, os financiamentos coletivos acabam sendo um recurso, um caminho bem pertinente para as produções que acontecem de 2012 e muito mais forte de 2016 para cá. Então, vocês vão ver que a maioria das editoras independentes, elas têm uma página oficial lá no Catarse, que hoje é um dos sites mais famosos de financiamento coletivo. E eles funcionam dessa forma. Eles lançam o projeto, vendem lá por três meses, tem que bater a meta. Então, arrecadamos cinco mil reais. Aqui, o livro vai ser impresso. Arrecadamos dois mil reais. Vai sair sua versão e-book, tá? Quando você escolhe comprar, você está ciente dessas possibilidades. Mas, enfim, o financiamento coletivo, ele acaba sendo uma ferramenta de democratização da publicação. E, graças a ela, a gente tem visto cada vez mais na circulação literária a presença das mulheres, e mulheres novas, jovens também, tá? Eu encontrei recentemente, eu pesquiso esse tema, o meu tema é o Fantástico, da escrita de autoria feminina, de editoras independentes. E, recentemente, eu descobri que, em Londrina, onde estou, temos quatro autoras que aparecem e acabam sendo até mencionadas na minha tese. Mas, enfim. Então, elas estão aparecendo agora nesse cenário. E esse cenário é até o que eu ouso chamar de um novo boom latino-americano, alguma coisa assim. A gente teve o boom latino-americano lá nos anos 60, nos anos 70, nos países espanholantes, esse movimento foi muito mais forte, e que acaba sendo um reconhecimento das obras literárias na Europa. Que, até então, tínhamos uma visão totalmente eurocêntrica de que qualidade artística partia sempre da Europa, né? Não chegava na Europa, enfim. E aí, agora, a gente tem essa nova geração que estão publicando em excesso, ou melhor, não em excesso, mas estão publicando muito, e que têm ganhado atenção da crítica, tá? Só que, como que isso tem acontecido? A gente tem uma nova circulação literária que é diferente do que estávamos acostumados, por exemplo, nos anos... até os anos 2010, certamente. Que é com a chegada das redes sociais. As redes sociais vai ser um fator muito relevante na circulação dos textos. Porque hoje é muito mais comum que você pegue lá o seu livro, faça uma boa divulgação nas redes sociais, com determinadas hashtags, que você mande para alguns sites, algumas páginas de Instagram, para divulgar. E aí, ele acaba tendo uma repercussão muito maior. Então, a gente vê que a circulação literária, hoje, ela não está apenas naquela que o Antônio Cândido tanto colocava, né? Autor, leitor e... Ai, meu Deus! Autor, leitor e editora, né? Enfim, nesse percurso do triângulo que o Antônio Cândido tanto coloca, a gente tem algumas... algumas estratégias que estão sendo acentuadas cada vez mais no século XXI, tá? É difícil você ver algum autor publicado e não estarem nas redes sociais. Beleza? Mas, enfim... E tudo isso para falar o quê? Por que você está falando isso, Caio? Porque é graças a essa nova circulação, é graças ao financiamento coletivo, é graças às editoras independentes que a gente tem... A gente, eu falo assim, nós, pesquisadores, vocês também, futuros pesquisadores, se já não são, é descoberto onde estão essas mulheres que, por tantos e tantos anos, foram invisibilizadas. E você vê que essa escrita delas está cada vez mais com uma visão crítica, um cunho social que muitas vezes discute questões de gêneros, patriarcado e assim por diante, tá? Mas, enfim... Dessas autoras, eu fiz um recorte, claro, para a temática do nosso curso, que é as autoras que trabalham com a vertente do fantástico. Aqui trago o entendimento de fantástico como gênero. É uma terminologia que dá muito pano para a manga, para a gente falar bastante sobre ela. Mas, enfim, existe um percurso muito bacana que o Todorov acaba apresentando no livro Introdução, A Literatura Fantástica, que ele resgata alguns autores, Castex, Kailua, Vax. E os estudos do Todorov, são de 1970. O que ele tanto fala desses contos fantásticos? É a hesitação. A hesitação acaba sendo a parte primordial de um texto fantástico. No entanto, tem outros teóricos que têm ressignificado ou discutido como que se dá esses textos fantásticos. O David Roas, que é um autor espanhol e também crítico literário. Jaime Alasraque, que particularmente eu acho que ele propõe um novo conceito de fantástico, que é o Fantástico do Século XXI, ele chama de Neo-Fantástico. Só que ele só escreveu um artigo sobre isso, gente. Ou seja, ele pega, taca fogo no parquinho e some. Não fala mais nada. Mas enfim, tudo isso para mostrar que o Fantástico é um gênero que, de acordo com o tempo, ele vai sendo revisitado. O Fantástico, que o Jaime Alasraque chama de um fantástico que tem uma preocupação com essa questão de criticar a realidade e tudo mais, está em diálogo com o Todorov. E a gente não pode ignorar o Antônio Cândido, que sempre fala que um texto literário tem um viés social. Talvez de forma metafórica, mas a gente não pode separar esses elementos. E por que eu trago essa ideia do Fantástico? Para falar que o que eu estou até estudando no meu doutorado é que acredito que hoje existe um Fantástico híbrido. O Todorov, ele apresenta o percurso do Fantástico e coloca o Fantástico em alguns limites. Então, o Fantástico com os limites do realismo maravilhoso, realismo mágico, da fantasia... Da fantasia não, desculpa. Do horror e assim por diante. O que eu entendo que é uma ideia de hibridismo literário que hoje, no século XXI, é tão comum. Dificilmente a gente vê escritores preocupados em encaixar os textos dentro de padrões. Por exemplo, temos muitos autores que têm ganhado os prêmios, como o Prêmio Jabuti, que o texto fica ali, entre um conto e um ensaio, crônica e conto. Enfim, isso faz parte do didismo. A gente já não tem mais necessidade de querer colocar e colocar essas nomenclaturas nas caixinhas. Enfim, tá? Mas sigamos aqui, galera. Desse Fantástico, que existem vários estudos, vários entendimentos sobre ele, e eu vou interpretá-lo que o Fantástico é a premissa primordial, é onde tudo começou, e que esse Fantástico vai fazendo fronteira com outros gêneros. E que se eu pensar nessa ideia que eu pretendo propor um dia na minha tese, não sei, de que o Fantástico é híbrido, ele se mistura com os outros gêneros, aqui eu trago, então, algumas autoras, que particularmente são autoras que me chamaram a atenção, duas iniciantes que eu me apaixonei. Uma é a Rai Soares, que é uma autora do Maranhão. E nesse livro, A Mulher que Pariu o Peixe, Um Peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa são histórias contadas pela sua avó que ela vai transcrever para os contos, só que ela transcreve isso com uma literariedade singular. E aqui a chama de contos fantásticos, mas particularmente, para mim, são contos do realismo mágico. Enfim, novamente, essa ideia de que o Fantástico hoje é um fantástico híbrido. ele mescla com o realismo mágico, com o real maravilhoso, com o horror e assim por diante. Vocês vão ver que nós, professores, temos um objetivo de, cada aula, falar de algumas autoras, mas analisar apenas uma delas. A Rai Soares, esse aqui é o primeiro livro, e usa esse espaço como uma forma de dar a credibilidade, legitimar também um livro sensacional. É um primeiro dela, publicou há pouco tempo, acredito que foi no começo do ano, alguma coisa assim. Eu tenho um podcast, uma literatura podcast, logo vai sair um episódio com ela. E nesse livro, a professora que faz o prefácio, ela deixa uma marca que é muito importante. Ela coloca o seguinte, um livro de memórias, um livro de consciência, um livro de escuta, um livro de encontros, um livro de sonhos. Não é somente uma reunião de contos que elenca as histórias das mulheres ameríndias e negras, mas uma obra que manufatura memórias coletivas. Peço desculpas aqui pelo... Com o meu e, mas enfim. Os contos são contos curtos, e que ela vai trabalhar com essa tradição da oralidade, transcrevendo para o texto, e que flerta com um mito, com uma lenda, e atrás ali, né, esse olhar metafórico com a sociedade, tá? O primeiro conto, A Mulher que Pariu um Peixe, é o conto que eu achei sensacional. E vocês vão ver que ao longo dos contos, ela vai trabalhar com essa mulher que está à margem de... Ela vai resgatar essa parte folclórica do texto, para o texto, enfim. É um livro que eu queria muito apresentar a vocês. Eu não coloquei a foto da autora aqui, mas a Rai Soares é a primeira aqui da foto, tá, galera? Com sorrisão. Um beijo. E aí a gente segue para uma outra autora que eu queria apresentar aqui para vocês também, que é a Nayara Medeiros. Também é o livro de estreia dela, assim como a Rai Soares. Só que diferente da Rai Soares, que vai para um lado mais místico... Mítico, místico, é difícil a gente classificar isso em algumas antologias. A Nayara Medeiros, ela vai flertar muito mais com o horror social. O que que é isso? Particularmente, ela traz a naturalização de... Posturas absurdas que tem acontecido, tá? Eu vejo aqui que é uma influência muito grande de Jana Paula Maia, com as cenas do horror dela. Com um pouco da Mariana Henriquez, que tem essa mania amatória argentina. E gosta de fazer essas críticas ácidas à sociedade. Especialmente essas críticas mais históricas. E eu não coloquei aqui, mas ela também... Eu senti um flerte ali com Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é conhecido por trabalhar essa ideia da violência na literatura. Os contos do Rubem Fonseca são contos bem difíceis de você ingeri-lo, porque é uma violência bizarra do Brasil dos anos 70, dos anos 80. E ela traz esse horror social, essa violência do século XXI. E ela vai discutir questões de minorias, o que eu acho muito interessante. E mais ainda, ela traz essa ideia da naturalização do horror. A naturalização de coisas que talvez no passado, era simplesmente sobrenatural. E eu achei mais interessante ainda a estética. A estética não, na verdade, a sacada que ela teve em trabalhar com os contos, em que os contos, os mesmos personagens aparecem em outras histórias. Mas aí você percebe que são vizinhos dos personagens do primeiro conto, do segundo, enfim. São duas autoras aqui que eu uso esse espaço para que vocês busquem, leiam as coletâneas de contos delas, sigam ambas no Instagram. Enfim, acho que a academia é um lugar também de divulgar essa literatura do agora, contemporânea. E para eu fazer uma análise de um conto e apresentar uma autora, eu resgato aqui a Solange Rodrigues Pappi. É uma autora que eu já estudei anteriormente. E esse conto eu descobri nessa antologia, uma antologia feita por professores da Espanha, intitulada Insólitas, Narrativas do Fantástico em Latinoamérica e Espanha. É um livro bem interessante, porque são autoras do universo hispano-americano. Então vocês vão ver assim, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, México. Não temos nenhuma brasileira, no caso. E são contos, nada extenso, na verdade. E antes de cada conto, tem ali uma página apresentando as autoras. A Solange Pappi é uma autora equatoriana. Ela se dedica muito mais à narrativa breve, aos contos. E é muito interessante, porque diferente dessas outras duas, brasileiras, no caso, a Nayara Medeiros trabalha com um horror para criticar o patriarcado, questões de gênero e tudo mais. A Raiz Soares vai muito mais para o lado de resgatar ideias do feminismo, resgatar ali umas memórias coletivas. Enfim, está muito mais voltado nas histórias que a sua avó contou. E é uma coisa em que aparece magia. E é uma magia que não é discutida pelas pessoas. Enfim, são pegadas bem diferentes. A Pepe vai trabalhar com uma característica muito comum na sua produção literária, que é a ironia. Só que é uma ironia difícil de você perceber em alguns momentos, porque você não sabe se... Bom, ao terminar o conto, você percebe. Mas é uma ironia que a gente fica questionando. Questionando, nossa, mas será que realmente é isso? Ou ela é a favor da mulher sublimícia e assim por diante? Ela traz falas de uma sociedade do século XIX, século XX, enfim. E no tom de deboche. Mas, enfim, ela é professora também. E aí, aqui hoje, para falar sobre a Solange Pappi, eu trago um conto intitulado Pequenas Mujercitas. É um conto sensacional, gente. Eu li esse conto umas três, quatro vezes a primeira vez. E eu falo assim, mas será que é o que eu estou pensando? Mas e o resto desse conto? O que acontece? Como assim? Mas, enfim. Vamos lá. Pequenas Mujercitas, numa tradução, seria até difícil a gente fazê-la, porque seria algo como pequenas mulherzinhas. Uma redundância, tá? Só que, ao mesmo tempo, quando eu penso pelo título, Mulherzinhas, não sei se vocês percebem ali esse diminutivo, como traz a ideia de redução, tá? A figura feminina. Mas aqui eu vou ter uma narrativa do personagem, que os pais estão... Eu não lembro se os pais já morreram, na verdade. E ela vai lá na casa dos pais, que os pais são acumuladores, tá? Mentira, gente. Os pais estão internados. Chega nessa casa, é uma casa que tem muita porcaria. Os pais curtiam muito acumular jornais, revistas, enfim. Então, tem muitas e muitas coisas. E no meio dessa bagunça, uma casa estava fechada, e ela foi lá limpar essa casa, ela se depara com pequenas mulheres. Mulherzinhas correndo pelo ambiente. E ela simplesmente banaliza. É como se fosse gatos, e tá tudo bem. Ela segue a vida. Mas são mulheres. A gente vai ver a descrição daqui a pouco dessas Mulherzinhas, mas são mulheres que têm dentes afiados, mulheres meio satânicas, parece, né? Enfim, mas são Mulherzinhas pequenas, correndo pela casa, e ela é a vida, tá? Mas, enfim, ela não fica incomodada com isso. Tem um momento que ela vai limpar debaixo do sofá, e ela fica até chocada, porque ela se depara com uma sociedade dessas Mulherzinhas, e que essas Mulherzinhas estão lá curtindo a vibe, sendo felizes e tudo mais. E nesse limpa-limpa, até que ela recebe a ligação do irmão. O irmão, que é o irmão que sempre ficou brincando na rua, jogando, enquanto ela cabia aprender a cozinhar e tudo mais, tá? E o irmão fala assim, ai, irmã, tudo bem, então, a fulana descobriu da minha traição, será que eu posso dormir aí, né, no sofá da casa da mãe? E blá, blá, blá. Ela fala, claro, né, a casa não é dela, é dos pais, ele foi lá dormir no sofá. Enfim, vocês vão ver que o irmão daqui a pouco é um cara totalmente escroto, mas enfim. E no momento que ele está lá dormindo, na verdade, eles jantam, né, e aí ela percebe as mulherzinhas, né, despilucadas, não, é... despilucadas, eu ia falar. Descabeladas, vai aparecer daqui a pouco, mas correndo pela casa, e ela, tipo assim, segue a vida, gente. Ela não fica em nenhum momento incomodada com essas bonequinhas lá. Mas enfim, essas mulherzinhas. Até que na hora de dormir, o irmão vai gritar no sofá, tira a camiseta, seminua, acredito que de bermuda, alguma coisa assim do tipo, e ela percebe que as bonequinhas estão prontas para atacar o irmão. Vão explorar um novo corpo, uma nova... Eu uso o termo aqui, daqui a pouco eu vou lembrar, mas enfim. E ela vê aquilo, e ela sai da casa e tranca a porta. E assim que ela tranca, começa a ouvir o irmão gritando, gemendo. E caiu. É um gemendo o quê? De prazer ou de dor? Não sabemos? O enredo acaba exatamente aí, tá? Enfim. Então vamos analisar um pouco mais esse ponto. Então, essa irmã que está na casa dos pais, limpando loucamente, é para essas bonequinhas, essas mulherzinhas, que ela não se incomoda. E quando ela vê que essas irmãs, essas bonequinhas, essas bonequinhas, desculpa, essas mulherzinhas vão atacar o irmão, ela sai da casa tranca para que ele realmente não fuja. Uma espécie de vingança, vocês vão entender daqui a pouco, tá? O Alasraque, que é esse escritor teórico que escreveu esse texto, né? Neo-Fantástico, que é essa produção do século XXI, ele tacou fogo e saiu correndo, né? Mas ele vai falar de uma ideia da fissura da realidade. Que os contos contemporâneos, eles partem de uma fissura da realidade. Ou seja, o momento que você abre margem para que coisas humaniturais aconteçam, tá? Então, você vai ver que aqui está em espanhol, não tem o texto traduzido ainda. E que aqui, ela começa, então, falando que ia preencher as caixas e caixas, e que, de repente, né, quando ela mexe nessas caixas, ela se depara com a primeira mulherzinha que corre, né, eufórica para debaixo do sofá. E que ela não se surpreendeu, não, em encontrar essa mulherzinha, tá? E ela justifica isso. Justifica o fato de ela não estar surpresa por ela ser filha de pais acumuladores. Simplesmente, tá? E que, então, nada espanta ela encontrar na casa onde ela passou toda a sua infância essas mulherzinhas peculiares e tudo mais, tá? Mas, enfim. É engraçado que a gente vai ver que ela não mora nessa casa. mas ela vai lá ajudar a limpar a casa, né, fazer uma limpeza e é o lugar onde ela passou toda a infância. E aí a gente vê algumas memórias voltando conforme ela vai ficando, vai narrando a história, algumas memórias vêm à tona, tá? E aí ela vai resgatar um discurso que os pais falam para ela, né? Aprende com o seu irmão. Aprende com o seu irmão. E o irmão dela sempre ficava na rua brincando com os carrinhos, bicicleta. E aí ela cabia as funções de cozinhar, aprender a limpar da casa e assim por diante. Então a gente vai ver que nesse momento ela começa a resgatar algumas falas patriarcais e ela mostra o quanto ela ficava incomodada. Ela narra aqui pra gente num tom de deboche totalmente irônica, né? Aprende com o seu irmão que jamais dá que nascer. Óbvio, desde que eu tenha memória Joaquim havia passado jogando em a calle com seus carritos, com sua bicicleta, com seus patines, com sua pandinha, com suas nobiesitas. Se havia negado de ser uno de los tantos adminículos de colección de mi madre. Ou seja, óbvio, vocês percebem esse tom de deboche dela? Vocês vão ver que é uma característica da escrita dela. Ah, que absurdo, né? Mas enfim. E aí quando ela tá lá, né? preenchendo, limpando a casa e tudo mais, ela vai começar então a se deparar com alguns animais mortos. Então uma lagartixa, rato, morcego, enfim, cadáveres bizarros de animais que estão lá. Então vocês imaginam que é uma casa bem suja, gente. Bem suja, tá? E que de repente, quando ela tava lá limpando, né, com as aranhas, ela viu uma mulherzinha nu, nua, tá? atravessando a sala no grito de guerra, gritando. E é engraçado que ela vai falando dessas mulherzinhas que ela já havia visto anteriormente e agora vê uma outra nua e que ela fica pensando, nossa, isso é tão incrível, né? Desculpa. Ela vai falando dessas mulherzinhas uma observação. Em nenhum momento ela fala que tem homens, tá? E aí ela vai falar assim, pra vocês verem, como ela vai banalizando essa coisa do sobrenatural, né? Ela fala assim que ver uma mulher pequena selvagem correndo por aí não espantava ela, não me parecia tão incrível, simplesmente, tá? Então vocês vão vendo que nada espanta essa nossa narradora personagem, beleza? Sigamos aqui. Nesse outro segmento eu trago aqui alguns elementos que é pra gente ver como que essa autora ela é ácida nas palavras em algumas cenas e tudo mais. E é mais interessante ainda porque nós temos uma narradora personagem que ela vê esse elemento sobrenatural, mas quando a percebe que essas mulheres estão vivendo numa sociedade, vivem sem presença do homem, é como se fosse uma sociedade utópica que ela jamais vai conseguir viver, tá? Especialmente porque essas mulheres, por exemplo, elas estão ali, é que aqui saiu tudo junto, agora que eu vi, pessoal, desculpa, mas vocês vão ver nesse fragmento que essas mulheres vivem sem os homens e elas têm muito prazer, fofocam, dão risada, fumam, se masturbam, né? enfim, de gêmeo, de prazer ali uma na frente da outra, sem nenhum estereótipo, sem nenhum padrão a ser seguido, você vai ver uma certa idealização. E é interessante a gente ver que a gente tem uma esfera pública e uma esfera privada, né? A esfera doméstica, vamos dizer assim, é que a nossa narradora personagem vive, que ela foi ensinada a seguir os valores da sua mãe e assim por diante. e essa é a pública, ou melhor, e até a utópica, tá? Ela vê que ela nunca vai conseguir viver o que aquelas mulheres estão vivendo, vivendo, tá? Então tem aqui um choque de duas esferas que ainda hoje são questionadas, tá? Mas sigamos aqui. Quando o irmão dela chega, ele ligou pra ela, né? Ah, preciso de algum lugar pra dormir e tudo mais, vocês vão ver que esse cara é totalmente asqueroso. é bizarro, escroto, beleza? Ele vai contar pra sua irmã, que a mulher descobriu, que ele não traiu, que ele continuou traindo a sua mulher e por isso ele precisava dormir naquele sofá, né? E aí o mais bizarro de tudo, ela fala assim, olha, eu tô limpando a casa, mas tá tudo, né, pernas pra cima, caso você queira, venha. Só que ela fala com uma tranquilidade, tá? E fala assim, ó, a fulana se deu conta que não terminei a relação com a Pâmela, como eu prometi. Você sabe que a mãe sempre me dava uma mão nesse assunto e me deixava dormir no sofá. Então assim, não vem nenhuma coisa absurda, sabe? Ele fala de uma tranquilidade pra ela e que a preocupação dele é assim, preciso de um lugar pra dormir, apenas, tá? E aí, a gente vai ver mais ainda esse discurso da masculinidade, tá? Deixa eu colocar aqui. Não, a masculinidade foi essa parte que eu falei, desculpa. Aqui, a gente vai conhecer um pouco mais dessas mulherzinhas. essas mulherzinhas pra mim, gente, me lembra de uma versão Chucky com dentes afiados e correndo com uma faquinha na mão, beleza? Então, a nossa narradora personagem tá esperando o irmão chegar e ela continua então limpando essa casa e ela vai ver então que ela se deparou com essas irmãs, desculpa, com essas bonequinhas, essas bonequinhas, não, essas mulherzinhas que tem os dentezinhos afiados, tá? Mas enfim, e que elas sempre estão ali debaixo do sofá, como se fosse o espaço da comunidade delas, tá? E a partir do momento ela começa cada vez mais a ficar descrevendo essas mulherzinhas. Sempre assim, ausência da figura feminina, selvagens, gritam bastante, barulhentas, estão curtindo a vida. Essa é a decisão que ela vai dando pra nós ao longo do enredo, tá? e aí o irmão dela chega na casa e quando o irmão dela chega na casa, no momento que eles estão jantando, ela vai até perceber que tem uma bonequinha, uma bonequinha, desculpa, uma mulherzinha subindo na cadeira, dá um chute nessa mulherzinha, mas tudo bem. A gente ter essa ideia da figura masculina, né, do irmão, né, esse discurso machista, né, e que fala o seguinte pra irmã, eu não quero ter que escolher nenhuma mulher, porque a impressão que eu tenho é que elas, elas querem que eu escolha uma delas pra que comece então uma briga entre elas e que eu sou contra esse tipo de briga, então pra que eu vou ficar fazendo isso, tá? E aí novamente, são pensamentos totalmente opostos da nossa narradora personagem com o urso irmão, tá? E aí vejam esse discurso, essa ironia dela, esse deboche que ela fala o seguinte no finalzinho aqui, ó Então assim, ela sorriu e ignorou, enfim, porque falar talvez já não seja mais conveniente, seja algo meio impossível de mudar a cabeça, a mentalidade de uma pessoa como essa, enfim, escrutice total. depois que eles jantam, o irmão vai dormir no sofá, aí vai falar que o irmão vai dormir, seminou e tudo mais, ela reconhece que o seu irmão é bonito, tá? Mas ela vai perceber, como fala aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo, que as pequenas morrecitas, elas estavam se agrupando no chão e elas estavam armando um tipo de estratégia de defensa para explorar com curiosidade o corpo do seu irmão. E ela não sabia muito bem o que isso ia acontecer, mas ela via desse movimento das mulheres, tá? E a partir desse momento, essas pequenas morrecitas, elas sobem, então, ao corpo do rapaz e nesse momento que elas sobem no corpo do rapaz, a nossa narradora do personagem sai da casa e tranca a porta. A partir desse momento, ela começou a ouvir, então, os gemidos do irmão que ela terminou falando que não sabia se seriam de prazer ou de dor, tá? Bom, vamos pensar aí essa última cena, né? Então, veja que tem uma inversão dos papéis, né? É sempre um homem que explora, um homem que busca, um homem que descobre. Aqui eu tenho figuras de mulheres e a partir do momento que ela não não avisa o irmão dessas pequenas morrecitas, é como se fosse um olhar de empatia, de coletividade entre o gênero, né? E quando ela sai e que ela começa a ouvir o irmão gritar, a gente tem que pensar nessa ideia, né? É prazer ou dor? Ela coloca, ela lança isso e acaba o conto. Duas coisas pra gente pensar. A gente tem essa ideia, a gente não, né? Na verdade, sociedade do patriarcado tem a ideia que o gênero é uma performance, né? O gênero é um ato performático, ok? De prazer. Muitas vezes, um homem satisfaz com o gênero da mulher e tudo mais. E que esse gênero agora, percebam esse deboche dela, da escritora, né? Essa ironia que ela constrói pra falar o seguinte, é uma oposição agora, né? Será que realmente ele tá gênero de prazer com essas mulherzinhas que tem os dentes afiados e que vão explorar um novo terreno? Ou é de dor? Tá? E elas causando dor no homem. Então, vejam que nesse conto, a Solange Pepe, ela vai trabalhar com uma inversão dos papéis pra criticar a sociedade do século XXI que ainda prega, propaga esse esse comportamento do patriarcado, banaliza muitas vezes esse comportamento do patriarcado, tá? É um conto que a gente vê os elementos do Fantásticos com o fato dela e que o Alasarac até coloca, né? Essa aceitação do sobrenatural. Nós, enquanto leitores, duvidamos se realmente, hesitamos se realmente aquilo lá está acontecendo dessa forma ou não. Eu, no momento, achei assim que essa mulher tava vendo coisas, que ela era louca. Mas quando chega o irmão e ela começa a ver as mulheres subindo no irmão e ela tranca e ela escuta o irmão gritando, já pensei, realmente, ela não é louca, tá? Ela não tá vendo nenhuma coisa e não acho que essas mulherzinhas são algum animais, uma espécie de metáfora e tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é que dentro desse grande universo, desse novo boom que a gente tá tendo de mulheres, as mulheres estão sabendo usar o texto literário de uma forma muito consciente pra criticar valores, resgatar valores, ou ainda eternizar a história. A partir do momento que a gente escreve um texto, a gente tá eternizando o texto, né? A pessoa pode morrer daqui a 200 anos, alguém achar esse texto escrito e está simplesmente eternizado. A Solange Pepe é essa última autora aqui da imagem que eu mostrei pra vocês, que, diferente das outras, ela vai trabalhar muito mais com essa ironia pra criticar as questões do patriarcado, enquanto as demais vão pra uma outra vertente. Todas, de alguma forma, abordam o fantástico, tá? Eu espero que vocês busquem a Rai Soares, a Nayara Medeiros, a Solange Pepe também. A Solange já tem uma certa tradição, vários livros publicados, a Nayara e a Rai são escritoras mais recentes, né? Saíram há pouco no mercado, mas, enfim, as três aqui utilizam muito bem o discurso literário como uma ferramenta social, tá? Bom, pessoal, era isso minha fala, eu tenho que encerrar porque 45 minutos acaba minha gravação aqui, simplesmente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira fala. Na semana que vem a gente tem a professora Cláudia e depois a professora Ana Lúcia e elas vão seguir esse mesmo percurso, elas vão trabalhar com algumas autoras, apresentar algumas autoras, mas vai focar em um para fazer uma análise, beleza? Se cuidem e nos vemos na próxima semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.